Na hora que me escutar Vai ver que isso não é pra animar Precisar raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu se quiser vim pra cá Vou me contradizer e lamentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Tá chocolate Sentei Ele é sábado e seu pote Tá gravando E nós estamos andando aqui pra Chocolate Olha a gente que tá olhando Tchau 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 Tchau